Segurados do INSS que recebem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, que não fizerem perícia médica até esta quinta-feira, 11 de novembro, podem ter o pagamento suspenso. Mais de 85 mil beneficiários convocados para regularizar os cadastros e a situação do segurado não responderam à chamada do Instituto Nacional do Seguro Social, feita em 27 de setembro. Dos 95.588 notificados, apenas 10.397 agendaram o exame. A lista completa foi publicada no Diário Oficial da União. O INSS está enviando cartas a 170 mil segurados. As perícias começaram em agosto e o agendamento deve ser feito até 30 dias após o recebimento da comunicação dos correios. Para marcar a perícia, o segurado pode acessar o app Meu INSS, ligar para a Central de Atendimento 135 ou na página da internet. No dia da perícia, o segurado deve levar a carteira de identidade, o CPF, exames médicos que comprovem a incapacidade de trabalhar e laudo médico, com nome e assinatura, carimbo com CRM, descrição e código da doença, a CID, classificação internacional de doenças. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.